Fala Carlão em São Paulo, Fala Carlão em tempos de coronavírus, estou aqui com o meu amigo Tunico Carvalho. Ô Tunico, você tá bom? Aí é assim que a gente se cumprimenta em tempos de coronavírus, mas a gente não para de trabalhar. O Fala Carlão está trabalhando direto e a gente está procurando um jeito de levar até você informação de qualidade aqui virtualmente, como a gente já faz há muito tempo. E o Tunico, esses dias, eu tô lá no Rio Grande do Sul, o Tunico me liga pra falar, Carlão, tem uma novidade boa, eu falei, o que que é? São 2020, dia 8 de abril, marca os 100 anos da criação da marca F. E quem vai falar mais um pouco sobre isso é o Tunico Carvalho, meu grande amigo de mais de 30 anos. Ei, Tunico, a gente ficar falando de amizade de 30 anos, mostra que nós estamos ficando meio erados, né? Você tá bom? Ô Carlão, que bom, tô ótimo e nós temos que prestar atenção nisso, porque nós estamos virando já uns animais meio antigos, né? Temos que tomar cuidado com esse negócio de idade. O Tunico é o seguinte, eu falo pra ele, ele tá, ó, por incrível que pareça, gente, com essa lataria dele aqui, você acredita que o Tunico tá no grupo de risco? Não parece, né, gente? Eu e ele parece que temos a mesma idade, eu tenho 54 anos, o Tunico parece ter a mesma idade minha, talvez até mais novo do que eu. Que nada, eu tô, tô, já tô bem acabadinho, mas tô bem, graças a Deus, tô muito bem e tudo certo. E o negócio, Carlão, é o seguinte, o meu avô, Francisco José de Carvalho, ele importou um gado da Índia em 1918. Olha só! Foi no fim da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, você imagina. A gente fica aprendendo toda hora, né? Eu conheço o Tunico há 30 anos, não sabia dessa história, não. 1918? 1918. Ele importou gado da Índia, levou pra fazenda dele no Prata, município de Prata, Minas Gerais, ali no Triângulo Mineiro. E ele começou a vender reprodutores oriundos desse gado, e aí ele se preocupou em registrar a marca dele. Foi exatamente na data que você falou, 8 de abril de 1920, ele registrou a marca dele no então Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, no Rio de Janeiro. Oi, vocês vão ver aí, a gente tá mostrando, vai mostrar com certeza aí, a mostrar a prova disso, né? Exato. Então nós estamos, a família Carvalho tá comemorando os 100 anos do registro da marca F. Olha, a reflexão que eu faço é o seguinte, quer dizer, esse seu avô, né, o cidadão, o Francisco José de Carvalho, e ele tem o, vamos dizer assim, ele deu o nome, né, pro Chico Ventania, que é Francisco José de Carvalho Neto, né? Esse seu avô aí era atinado, hein? Ele já era muito fora da curva em 1918, 20 já, né? Você imagina uma pessoa já se preocupar em preservar a marca dele numa época daquela, né? Ele realmente era um homem muito avançado e muito inteligente e tinha muitos negócios, era uma pessoa muito querida também. Você chegou a conhecer, não? Eu convivi pouco com ele, porque como eu sou o penúltimo filho, eu e o Rubiquinho, eu me lembro dele em Uberaba, porque depois do Prata eles foram pra Uberaba, eu me lembro dele, mas vagamente, os meus irmãos mais velhos conviveram bastante com ele. Olha que show de bola, hein, gente? E vocês achando que, falar assim, o Carlão vai entrevistar o Tunico, e o Tunico não vai ter muita novidade pra contar, então vocês fiquem vendo aí que falar Carlão a gente nunca perde a viagem, viu, Tunico? Mas que show de bola! Ele era o Francisco José de Carvalho, e o pai dele, você lembra como ele chamava, o seu bisavô? O pai dele era conhecido como Major Carvalho, mas eu não me lembro o primeiro nome dele, mas ele era conhecido no Prata como Major Carvalho. Ele tinha vastas extensões de terra lá no Prata. Eu estava vendo aqui na fotografia que você me mostrou, que vocês vão ver aí também, do seu avô, ele era muito parecido com o seu Rubico, né? É, o meu pai era muito exato. Meu pai que era parecido com ele, né? Pela ordem. E bastante. E a turma é boa... Ó, vou falar uma coisa pra você, todo mundo que conhece a história do Brumado, todo mundo sabe do que... Todo mundo fala dessa capacidade de relacionamento, dessa capacidade comercial, dessa alma empreendedora que tinha o seu pai, seu Rubico de Carvalho. E dá pra saber de onde veio isso, que é um negócio que tá na veia da família. Ah, tava, porque o meu avô Chiquinho também, ele tinha muito gado e era muito comerciante e muito querido, sabe? Igual o meu pai era também, felizmente, né? E vocês, né? Vocês também são bons de serviço, né, Turico? Nós estamos tentando, né? Vamos ver como é que fica. Ô, Turico, falando em bons de serviço, é o seguinte, vamos... Me fala sobre o leilão do Brumado, o leilão do Brumado que acontece sempre lá no começo de julho, né? Então, o leilão do Brumado, esse ano, vai fazer 45 anos, 45ª edição. Deve ser o leilão mais antigo do Brasil, né? É, hoje ele é o leilão em andamento, o mais antigo leilão de Nelore do Brasil. E nós vamos fazer ele, como nós viemos fazendo essas últimas edições, ele vai ser virtual no dia 2 de julho, é uma quinta-feira. Show de bola, olha aí. Coronavírus ou não, porque como ele é virtual, nós não vamos passar por esse sufoco todo aí que o pessoal está passando, infelizmente, né? Que a pecuária vem vindo tão bem esse ano tudo e acontece isso. Mas isso aí, um leilão de 45 anos, já passou por isso tudo e coisa muito pior. Pois é, é o que eu acho. Eu estava falando aqui com o Cairo também, a gente, né? A Public, nós estamos já há oito anos que o nosso negócio é trabalho home office. Portanto, uma coisa é mais um motivo para a gente efetivamente ser criativo. E a hora agora é de ter criatividade, né? Ah, não tem nem dúvida, porque o mundo não vai acabar. Claro. E nós não vamos morrer fácil. Então, nós temos que ter criatividade e buscar os caminhos para continuar a tocar a vida. A gente só tem que ter precaução. É isso aí. Mas é tocar o barco para frente com otimismo e trabalho e vontade e tudo, Carlão. Como você sempre fez. É isso aí. Muito bom. Tonico, toca aqui. Agora é assim, é com a mão fechada aqui. Olha isso aí, gente. Fala Carlão conversou aqui com o Tonico Carvalho em São Paulo. Tonico, que é uma das figuras mais queridas aí da pecuária brasileira, filho do seu Rubinho Carvalho, neto do seu Francisco de Carvalho, do Chiquinho, que construiu a marca F, não é isso? Marca F, com 100 anos de idade agora a partir de abril. Pois é. E você ficou sabendo disso tudo com exclusividade, é claro, aqui no Fala Carlão. Tonico, obrigado, ó, aqui e o pezinho, aí, beleza, obrigado, viu? É isso aí, gente. Esse Fala Carlão em tempos de coronavírus, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço.